Enquente parcial, indica pessoal o oitavo paredão do reality show que está sendo eliminado aí com muita rejeição. A Domitila Barros já segue com 10,26% das votações aí para permanecer no reality show, porque ela não tem chance alguma de deixar o BBB aí, continua com a porcentagem bem baixa. A Ken Alves, ela acabou dando uma disparada de de manhã até agora à tarde. Aonde ela já se encontra com 46,40% das votações do público para ser eliminada. Agora já a Sarah Line também se encontra na mesma casa aí de rejeição da Ken Alves, mas com poucas chances aí também de deixar o reality show, aonde ela se encontra com 43,34%. Vocês podem reparar que nessa votação aqui, quem já está deixando o reality show é a Ken Alves aí. O público continua votando, mas dessa vez é para eliminar Ken Alves aí do reality show. A Sarah, como eu disse, se encontra aí na mesma casa da Ken Alves aí de rejeição. Essas duas, pessoal, podem empatar aí uma com a outra, né? Já que as duas estão praticamente iguais aí na votação. A diferença são de alguns números aí, de alguns porcentagens. Mas eu acho que essas duas devem empatar aí na votação. Agora já descem aqui logo abaixo deste vídeo. Quem vocês querem que deixe o reality show amanhã aí, na terça-feira, continuem votando, não param de votar, porque a votação continua aí a todo vapor. Então valeu e a gente volta aqui depois com mais conteúdos aí do BBB para vocês.